Não sei É nada, você gosta de café Não só café Por isso que eu coloquei a garrafa Pois é, o pessoal que está em casa Vamos falar de café e tomar café aqui Olha que manja Pessoal, vamos começar o programa, tá? Já vai compartilhando aí, nós vamos iniciar agora Vamos lá Muito bem, olá amigos e amigas Olá a você de casa, boa tarde Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa ao vivo Pela Rádio União FM 87,9 As zonas de casa, os amigos trabalhadores A você que sintoniza a nossa programação Satisfação imensa ter você aí do outro lado Já ligadinho com a gente Por aqui o papagaio da notícia Levando informações pra você do outro lado Tá ligadinho com a gente, né? Graças ao Jean, né? Eu tenho esse apelido carinhoso Que todo mundo me chama Eu vou na rua, pessoal Ontem eu tava na prefeitura O pessoal, Denson, papagaio Já voltou Falei, graças a Deus O Covid não me matou, né? Ah, eu lembrei daquela música, né? Coronavírus nunca me assustou Né? Nunca O coronavírus já te assusta, velhinho, né? Não, não, não Assusta não, tá aí o velhinho, tá? Pra você que tá sintonizado com a gente Já tá ligadinho Já vai deixando o seu alô Já vai me falando Quem tá acompanhando a programação Bom, hoje nós vamos falar de agricultura Tá? Nós estamos recebendo o Wagner aqui Já foi, né? Chefe da... Gerente Gerente, né? Faz gerente que fala, viu? É, é Chefe do Idarão, né? É gerente da Imatera Aqui do município de Presidente Médici É especialista em café clonal Né? E nós vamos estar falando disso aqui hoje Então vai compartilhando pra você que tem amigos, né? Que gosta da agricultura Esse é o momento, tá? De nós falarmos sobre essa situação Nós estamos em balta apenas com a política, né? Mas hoje nós estamos aqui falando um pouquinho de outras coisas Da diversidade que tem Inclusive o Rondônia bate recordes e recordes na produção de café Já foi premiado algumas vezes também, né? Já é o segundo maior produtor de café Então vai compartilhando Vai deixando a sua pergunta aí também É interessante esse tema E nós vamos falar de Presidente Médici Falar dessa região O secretário estadual de agricultura O Padovani Provavelmente estará em Presidente Médici, né? Daqui a pouquinho O secretário estadual de agricultura O Padovani Foi também secretário de agricultura Se eu não me engano do Confúcio Moura, né? O Eduardo Alecrim E nós vamos falar do Café Clonal Você que já está aí com a gente Já vai compartilhando Deixando o seu recado Deixando o seu alô Compartilhe para que mais pessoas Possam alcançar e assistir o programa E ouvir as informações, tá bom? Quero falar pra você da distribuidora Rondomix Nosso patrocinador É água mineral de qualidade É Rondomix, tá bom? Dê, isso como é que eu faço Pra encomendar a água mineral Pra ir na minha casa Através da Rondomix Pelo 34713279, tá bom? É Rondomix Água mineral de qualidade Beba saúde Beba Rondomix Sorveteria Frutos de Goiás Do meu amigo Jonathan Um abraço Jonathan, Deus abençoe você Muito obrigado pela audiência São mais de 70 sabores de picolé Nós temos o açaí na tigela Nós temos também goma Pra você fazer aquela tapioquinha Lá em casa Hoje eu comi tapioca com queijo É bom, viu, gente? Porque acaba que quer dar Um afinado, um emagrecido, né? Com o tal do gordo É complicado, viu? Mas vamos lá Então tem tudo isso lá no Frutos de Goiás Além também da entrega rápida No delivery Dê, isso não pode abrir a sorveteria Como é que eu vou chupar o picolézinho gostoso E como é que eu vou ter o açaí na tigela O PA vai entregar aí na sua casa Eu só vou ser ligado pelo 984-23-3968 A partir das 3 da tarde Tá aberto o Frutos de Goiás São mais de 70 sabores de picolé Eu gosto do de ciriguela, tá? Aí você pega um salzinho Coloca em cima assim Mas é o mesmo gosto da fruta É feito da polpa Tem o de jaca Que é muito bom também Ah, gordo tem tudo Gordo sabe tudo que é gostoso Olha, gente Quando eu falo que é gostoso É porque é mesmo Eu sou gordo Não tem pra onde correr Eu falo que é gostoso É gostoso mesmo, tá? Tá aí, gente Muito obrigado pelo carinho Bia Lacerda já tá acompanhando a gente Parabéns pelo tema Tá lá a Bia acompanhando Compartilha aí pra nós, Bia Já compartilha aí, Eduardo também Já compartilha o Wagner Pra que mais pessoas possam assistir A nossa programação Esse tema é importante, tá? Lique gás O gás que rende mais 347-11700 347-11700 Seu cais acabou, dona menina Então tá na hora Do gás mais rápido da região É Lique gás O gás que rende mais Vale a pena, tá bom? E ainda com a promoção Masterchef Você comprando Vai estar concorrendo A várias cozinhas No valor de 10 mil reais São 40 cozinhas No valor de 10 mil reais Mais vale compras No valor de mil reais De cem reais Tem muita coisa boa, tá bom? É só você pegar Cadastrar O seu cupãozinho Entrar no site da Lique gás Fazer o cadastramento E você já vai estar concorrendo, tá bom? Essa semana eu já troquei o gás lá de casa E nós trocamos com a Lique gás, tá bom? Já preenchi É, já preenchi Já preenchi Eu queria lá no vale compra da hora, né? Mas eu preenchi o cadastro Vai que eu ganho a cozinha de 10 conto Para a dona menina, né? Aí vai ficar bom demais, tá bom? 1-3-4-7-1-17-0-0-9-9-9-23-23-23 É a Lique gás, tá bom? 2S Jardinais, meu amigo Silvio Alô, Silvio Tudo que você precisa para o seu jardim Tem na 2S Jardinagens, tá bom? Você que ainda tem Não tem jardim ainda Ah, eu preciso construir agora Não tenho jardim ainda Como é que eu faço, tá bom? O Silvio faz o projeto Faz a ornamentação Coloca a grama As flores, as plantas As palmeiras Vai ficar muito bonito, tá bom? Vale a pena 2S Jardinagens E paisagismo, ó Tá bom? Quitutes da Didi É o bolo mais gostoso do Brasil Pensa no bolo bom, viu? É do Quitutes da Didi Ele já comi todinha aquele Já comeu o bolo de mandioca todinha ali, Eduardo Hoje o Maí ele chegou ali Traçou o bolo de mandioca Viu, gente? É um dos melhores, né? É o bolinho de macaxeira Com manteiguinha Bão demais, tá? E além disso tem um de cocada Tem um de paçoca Tem um de chocolate crocante É um bolo mais gostoso que o outro, tá bom? Pra você encomendar É só falar com o Alex Pelo telefone 99978-1216 Ou 999-02-8350, tá bom? Fala lá com o Alex Que ele vai ajudar você Oliveira, em base contabilidade Tudo que você precisa Pra fazer contabilidade Inclusive Você candidato que precisar Fazer contabilidade E o Elk também faz, tá? De campanha De campanha Rainha Utilidades Tá aí a Rainha Utilidades Trazendo pra você Muitas novidades Pra mulherada que quer comprar, né? Quer comprar vasilha Utensílios pra casa Tem muita coisa bacana Na Rainha Utilidades E você pode entrar em contato Pelo 98407-1142 E Morumbi Materiais para Construção Tudo que você precisa Vai construir ou vai reformar Vai no Morumbi Materiais para Construção Tá bom? É a sua casa Fora de casa Pra você já construir Deixar tinino E é mais barato, viu, gente? É mais barato Você pode fazer o orçamento A rede de todo lado É a mais barata Não tem pra onde correr É preço justo E pequenininho pra você Tá bom? Deixa eu já mandar meus abraços aqui A Bela Serra Tá acompanhando a gente A Ione Franklin Disse Boa tarde, Davidson Bezerra Boa tarde, Alecrim A todos os ouvintes Tá lá acompanhando a gente Já é tarde O Dereck também Tá acompanhando a nossa programação Dereck, um abraço pra você Obrigado pela audiência O Dereck Salohano Pede um, né? Todos os dias Ele assiste o programa Compartilha aí, viu, Dereck? Pra gente alcançar mais pessoas Não é que a gente quer like e não, tá? A audiência pra mim Pouco importa Se tiver 30, 40 pessoas aqui Assistindo, pouco importa Eu quero que a notícia Chegue nas pessoas, tá? Né? E a maioria das pessoas Assiste depois, né? Do programa Eu vejo sempre os comentários Que vem depois, né? A Bia disse parabéns Pra o Wagner Dar assistência técnica Aqui no nosso café clonal Olha, a Bia planta lá Olha que legal Né? O Ayrton Tostes Também tá ligado com a gente Boa tarde, meu amigo Tô ligado aqui É o Renan? É o Renan É o Renan Tem que esperar chegar o Natal Pra o Renan desenvolver, né? É o Bonete Félix Tá ligado com a gente também Mandou uma boa tarde aqui Obrigado pela audiência Vai deixando aí O seu nome Você que tá acompanhando E vai me ajudando aí No compartilhamento também Quanto mais você compartilhar Melhor é pra mim, tá bom? Melhor é pro nosso programa Deixa eu cumprimentar agora O velhinho mais embaçado Do Rádio Brasileiro Fala comigo Velhinho, boa tarde Boa tarde Dei o seu papagaio da notícia Ontem, ontem Quando a gente falava desse tema aí As pessoas dizendo assim Ah, mas o café Só quem ganha é Rony de Moura Só quem ganha é Cacó Eu falei, não Ele vai lá explicar Como é que funciona Essa questão do café Em primeiro lugar E depois do concurso Que é o objetivo da visita Do secretário do Estado Padrão Vani hoje Ao nosso município É divulgar a premiação Né? Então você E é prêmios bons Né? Que tem lá O ano passado já foi Já foi uma premiação muito boa Rondônia já pegou O segundo lugar Lá em Minas Gerais Né? Só pra dizer E estamos O segundo maior produtor De café do país Perdendo a pena Para o Espírito Santo Isso tá lá Em número de saca E eu assisti o Globo Rural Domingo É... É uma parte que não falava De... 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 De Covid, né? Porque até o Globo Rural Até o Globo Rural Tá falando de Covid Tá dando Covid em boa E o Globo Rural Falou da questão do café lá também De como... E o café ele não é só antes Né? Não é só na plantação Também tem a colheita E a pós-colheita Tem tudo isso Mais um abraço Pra Isabel Rodrigues Que tá nos acompanhando A Anice da Silva Também tá O Edson Peba Nosso amigo Edson Peba Tá nos acompanhando Lá no município de Vilena A Elane A Elane Vamos falar o sobrenome dela Aqui, né? Valkeviski E? Moge Tá nos acompanhando O Austin Bragança Que participou ontem Aqui do programa Com perguntas Ao secretário Lucas O Dado Né? Que é o Oswaldo O taxista ali O Dado Ah, o Dado É aquele que na campanha Falou Não... Não venda seu Vota o voto Vota o Dado Vota o Dado Esse é bom Esse é bom É o slogan bom Bom, né? O Marquiano Vizoria Também tá nos acompanhando Opa O Aline Também entende, né? A Cleide Moura Tá dando boa tarde Aqui também Tá nos acompanhando A Marisa Ramos A Natil de Mela Né? A Gaúcha A Márcia Batista Também tá nos acompanhando E aqui o Dá boa tarde Ao Que foi nosso gerente E já foi gerente também Lá de ministro André Aza Quando Quando estava em André Aza E eu morava em Cacoal A gente via O desenvolvimento De duas De duas Eu acompanhei três lavouros Né? Quando morei em Cacoal Fazendo matéria na televisão Um de café Uma da Peca E a outra Daquele Que a gente chama De Cubil Lá no Amazonas Mas eu tenho outro nome Né? Eu não lembro outro nome Eu sei que a gente chama De Cubil É que O Maná Que disseram que Quem planta Maná Ia ganhar muito Mas muito dinheiro mesmo Mas não ganhou nada Não ganhou nada com isso Né? Mas É um prejuízo Mas boa tarde Wagner É boa tarde Alecrim Boa tarde Devo Devo Desejar um Boa tarde especial Também a todos Nossos agricultores Aqui do município De Presidente Mendes Em especial aí Aos nossos Catecultores Né? Agricultores Que sem sobra de dúvida Acreditaram No nosso projeto Aqui Que é o projeto Desenvolvimento Da Catecultura Com sustentabilidade Aqui no município De Presidente Mendes Eu perguntei para o Wagner Quando eu estava conversando Com ele ontem Nós perguntei Quanto tempo Esse café clonal Você já começa A colher o café E ele disse Que com dois anos Já tem Já tem uma Produção muito boa Né? É A gente tem que levar Em consideração Os cuidados Que a cultura Exige Né? Então sem sobra De dúvida Alecrim O café clonal Se O produtor Ele fizer Um bom plantio De café Ou seja Com todos os cuidados De acordo Que a cultura exige Com certeza A partir do segundo ano Você já está aí Obetendo aí Uma colheita Nós temos resultado Aqui Ele quer ter uma ideia Aqui no município De mais de 100 sacas De café por hectare Na primeira colheita Com apenas a idade De dois anos de idade É que um pé desse Eu estive olhando Onde eu tenho Um amigo Que plantou É Não dá um metro Não dá um metro Né? O café já estava carregado É Mais ou menos Nessa colheita Que você está falando É sim É porque assim A questão do café clonal Do funilão clonal Ele tem várias linhagens Né? Então esse café É o seguinte Ele tem assim Cada clono Ele tem suas características Então tem Tem algumas plantas Que desenvolvem mais Outras mais inferior Mas Nada isso impede De ele estar produzindo Né? A partir do segundo ano Com certeza Ele dá uma produção Extraordinária É Eu lembro Eu lembro Eu lembro Devis Que eu acho Que talvez Talvez possa até Estar enganado Mas foi com o Edson O Edson Leite Que a gente foi lá Em Ouro Preto Foi com o Edson Foi com o Edson No município de Ouro Preto Doeste E eles disseram assim Ó Nós começamos A fazer essa plantação Do VRS Ouro Preto Por Nova Brasilândia Né? Que foi lá Que eles começaram A fazer o desenvolvimento Teste Né? Porque o que eles fizeram? Escolheram vários municípios Para A terra A avaliação Porque a terra é diferente De cada região Aí os caras falam Ó Está se dando muito bem No município de Como eu disse Aqui lá De Nova Brasilândia Que foi o primeiro E é isso Até isso que eu ia perguntar Eu fiz um roteio Naquela região de Alta Floresta Nova Brasilândia E eu falei lá É muito predominante O café Né? De um lado E do outro Da rodovia Aquela região Tem muito café E eu perguntei Para um dos produtores Lá Eu falei Mas esse Que café é esse? Ele falou Não Esse é o clonal Que está bombando É pela questão da terra Né? É A gente tem levado Também em consideração Deves e Alecli Essa questão De avaliação Da questão dos clones É um trabalho De pesquisa Que a Embrapa Tem feito A nível do estado E justamente isso Ela tem que ser implantada Em várias localidades Né? Porque A gente sabe que De um município Para outro Nós temos diferença Da questão de altitude Né? E também A questão de solos Né? Então O café Não se adapta Muito bem Em solos Muito agilosos Né? De solos De muito cascário Então tem que ser Um solo Mais ou menos De médio Médio agiloso Parenoso Mais ou menos As considerações Aí E o mais importante Que eu sempre Fazei E que eu gosto De levar em consideração Alegria Aqui no município De Medes As condições São muito favoráveis Para a produção De café Infelizmente Eu acho assim Que não teve Alguma Alguma política Agrícola Voltada Para esse setor Porque Quem só perde É o município Porque a gente sabe Hoje Que os municípios Hoje Do estado de Rondônia Que desenvolveu A cafeicultura Esses municípios Estão muito bem Verdade Eu acho Que Wagner Inclusive Fica um alerta Aqui já Até bom Nós temos muitos Pré-candidatos Que assistem O nosso programa E até bom Eles colocarem Também Seus planos De governo Algo voltado Para isso também Né? E o pessoal Pensa Ah, mas vamos Mexer apenas Com pasto Gado de corte Que é o Dar dinheiro Mas o café Também é uma boa Uma boa maneira De renda Inclusive também Fornece uma gama De empregos Para várias pessoas E também pode Fomentar Não só a questão Do dinheiro Para a pessoa Que plantou Mas também Vai gerar emprego E renda Né, Wagner Com certeza Eu sempre gostei De levar Essa consideração E despertar O agricultor De certa forma Está se conscientizando O agricultor Eu não sou Assim De defender A monocultura O interessante É que o produtor Trabalha Com a diversidade De explorações E isso levando Também em consideração A sua capacidade Mundial Para familiar Ali na propriedade É isso que a gente Sempre presta atenção Boa tarde Para a Raquel Gomes Que está nos acompanhando Para a família dela Lá da Sexta Linha Ali próximo Lá da Depois da fazenda Santa Catarina Legal Lá do Marcelo Vargas É do seu pai Como é que é o nome Do pai do Marcelo Eu esqueci agora O nome dele O Vicente O Vicente O Vicente Vargas A família dela Mora lá Nessa Impropriedade E o que a gente Vê também É essa questão Hoje em dia Quando as pessoas pedem Eu procuro mão de obra Não estão achando Essa é uma discussão E como você falou Certinho aí Depende da capacidade Que hoje uma agricultura Como você disse Que não sendo monocultura Porque o gado Você coloca um capataz Lá Consegue ver Onde cedo as cabeças E para colher um café Você na época Da manutenção Da cultura Você precisa De no mínimo Duas, três pessoas Depende Depende de mão de obra É indispensável É Sabe Da necessidade Mas hoje Um produtor A gente tem Alguns resultados Ele tem Uma pessoa Tem condições De cuidar De um alqueiro De café Tranquilamente Eu não vou dizer Na hora da colheita Na hora da colheita Com certeza Depende de mais gente Mas com relação A acompanhamento Dos tratos culturais A questão de poda Desbrota Com flor de ervas daninhas Um alqueiro Uma família Com duas, três pessoas Com certeza Pode cuidar muito bem E com bom resultado Será que você falou De bom resultado Acho que é o quinto Com o café Que vai acontecer Antes de vocês Entrar nesse assunto Deixa eu só trazer um assunto Já que está bem Bem perto do Wagner Antes de vocês Entrar com o café O Buru Cavalcante Diz assim Boa tarde Estamos aqui na escuta Manda um alô Para a gente Lá no assentamento Aproveito também Para parabenizar o Wagner Pelo incentivo Ao café clonal Em nosso município Um grande trabalho Parabéns Tem café clonal Ali na região Do assentamento Bem A gente Teve assim Um trabalho Aqui no município Que quando a gente Chegou aqui Foi em final Pelo 2015 Onde nós desenvolvemos Um projeto Que é o projeto Desenvolvimento Da cafeicultura Aqui no município E nós tivemos Esses agricultores Que foram beneficiadas Com o programa Do governo De distribuição De multas de café Apesar que Vêm poucas multas Para cá Mas nós conseguimos Atender em torno De 30 agricultores E nós temos Esses agricultores No assentamento Que a gente procura Sem sombra de dúvida Com todo prazer De estar acompanhando Esses agricultores De estar orientando Nós tivemos Produtores ali Deve você ter uma ideia No assentamento Já com uma produção De café muito boa Esse ano Então esse ano Eles começaram Já a colher Os primeiros frutos Dessas multas Que foram no seu governo Então nós temos Resultado aí Até de 100 sacas De café Por hectare De produtor Que foi beneficiado Com essas multas Do governo do estado O que eu ia falar Antes da gente Entrar com o café Eu queria dizer o seguinte Que um dos participantes O que ficou em terceiro lugar Em Rondônia Acho que em Rondônia Que quando a gente Começou a acompanhar Tem uns 3 anos Que acompanha Essa relação Do concurso O cara de Cacoal Que foi Para Minas Gerais Que ele ficou em terceiro Ele tinha dois alqueiros De café Cuidava ele A mulher E na época de colheita Que ele contratava gente Sim Mas tem todo esse trabalho Por isso que você falou Da questão de um alqueiro Eu ia exemplificar Porque o cara Que foi participar lá Do concurso Ganhou aqui em Rondônia E foi pra fora Acho que ficou em terceiro lugar O primeiro ano Que ele foi Ele tinha dois alqueiros E conseguia ter uma produtividade alta Como você acabou de falar De tipo Sem sacas Por aqui Então Alegria Eu tive o prazer De participar E de acompanhar A última Feira Internacional do Café Que foi no Horizonte O ano passado E realmente Como você está falando Nós temos esse produtor Que é o seu Ronaldo Bento Ele é da linha 10 De Cacoal Então ele participa Todo ano Do Concafé Ele é premiado aqui E pra nossa satisfação Pelo nosso prazer Que hoje é uma referência A nível nacional O estado de Rondônia Ele tirou em segundo lugar Lá na Feira Internacional Do Café É o Internacional No Belo Horizonte Competindo com produtores Do Espírito Santo De Minas Gerais Apesar que lá Há duas categorias Café Conilon E Café Arábica Mas dentro do café Da categoria Conilon Ele tirou em segundo lugar E pra você ter uma ideia também Uma coisa muito curiosa Importante Que muita gente A população Do município de Mesa Não sabe Os índios Os índios Soruí De Cacoal Também estão participando E eles foram Ficaram em quinto lugar Lá na Feira Internacional Do Café Inclusive eles estão exportando Café Não sei pra onde É pra Noruega Eu vi Eles têm produção E tudo Um pacote Um pacote 750 reais Parece que é o preço Que eu vi Da saca Da saca Do café dele Enquanto que o preço Normal está em 500 e pouquinho O deles é muito mais Por eles não usar O extensionista Da Emater falou Agora eu não vou lembrar Aqui O extensionista Diz que eles não usavam Acho que é adubo químico Não usavam nada Era natural É tipo orgânico Sai como café orgânico Então a embalagem deles é de Como se fosse um plástico Por dentro Mas é papel por fora Do café dele Então e a intenção Nossa também Alecrim É que realmente Os produtores Do município Eles possam estar participando Também desse concurso Mas a gente vem sendo cobrado A participação Do município de Médicos Só que a gente tem Assim Nesse primeiro momento O trabalho de produção E agora a questão Está produzindo Nós vamos Conscientizar O nosso agricultor Aqui Do nosso cafeicultor Aqui do município de Médicos De trabalhar A questão da qualidade Do produto De agregar valor A esse produto Para você ter uma ideia Hoje existe um processo Desse produtores Estão participando No concurso E eles estão fazendo O trabalho de fermentação Do café É um processo De fermentação Que dá mais qualidade Dá mais gosto Ao café Inclusive Você tem uma ideia O concurso de barista Lá na feira internacional Do café em Belo Horizonte Que a gente participou lá E ele tirou em segundo lugar Com esse café do índio Fermentado Olha para você ter uma ideia Ele competiu com Vários baristas Ali no nacional E ele tirou em segundo lugar Porque você só descobre Qual é o café Quando dá o resultado final Quando dá o resultado final A premiação Porque os caras Que vão fazer os testes Lá Vão provar Que é igual provar uma cachaça Provar um uís Que é a mesma coisa Só põe na boca E joga fora Só põe e sai jogando Ele só descobre Qual é o café Que ele está usando De onde é Quando sai o resultado A classificação Que ele dá Que aí vai descobrir Para que não haja Não haja aí Uma intenção De favorecer Estado A Estado B Nada Eles não sabem Eu tive Eu estive acompanhando lá Vendo Estava transmitindo Para um site Uma vez E é desse jeito mesmo Que os caras fazem É desse jeito E outra coisa Muito importante também Que a gente tem A assistência técnica Da Imater Sempre tem buscado Oriental agricultor Na hora da colheita Ele colheu café maduro Ou seja A partir de 85% 80% maduro E aí que vai dar Além do bom rendimento A qualidade do produto Eu estava vendo Eu estava vendo Dessa matéria Que eu falei Do Globo Rural E quem quiser assistir É só ir no YouTube No site da Globo Lá Ver só o final Que é a última parte A última matéria O cara lá Investiu Quase Quase meio milhão Tem essa classificação Como é que é feito Então tem Tem a classificação Hoje existe Esse produtor mesmo Que eu tenho falado Com vocês O Ronaldo Beno Ele tem toda a estrutura Hoje Em termos de lavagem De café De fermentação De secador Então esses cafés Que ele faz Tipo assim A separação Ele possibilita A você Fazer Classificação Diferenciada Desses cafés Então café por tipo Você vai fazer Uma classificação O verde O verde é um defeito Para você ter uma ideia Mas tem mercado também Tem Tem mercado Ele separa E vende Com preços diferenciados Essa Essa é a forma Pelo que nós estamos vendo Agora aqui Com pouca terra Com a mão de obra Bem feita Os produtos Bem selecionados Dá para o cara Ganhar um dinheiro bom Tem família Vendo muito dinheiro Com certeza Agora Tem que o produtor Vai ter que se atentar Para isso Acompanhar a questão Das tecnologias Ter produtividade E ter qualidade No produto Você tem uma ideia Talvez a gente fale Talvez as pessoas Não acreditem Tem sacas de café Que foi negociada Até a 10 mil reais 10 mil reais 10 mil reais Uma saca de café A do índio A do índio lá Na Dona Weger Uma saca Tem quantos quilos Um saco Tem quantos 60 quilos 60 quilos 60 quilos Mas você imagina E aí galera Não vem mais para o rádio não Vou dar um jeito Para plantar um café Bora Bora Vamos plantar um cafezinho Aqui Olha E hoje nós estamos tomando Café Pão Foi eu que fiz Esse aqui Eu fiz o café hoje cedo Mas a gente Assim Quando há Esse incremento Incentivo O café Por exemplo Nós tivemos Uma E você estava lá Naquela época De Andréasa Eu estava em Cacoal E a prefeita dizia Não corte o café O café chegou a 25 reais A saca Salvo engano Foi 25 E muita gente Cortou o café Para fogado E quem não cortou Permaneceu Permaneceu Na atividade No ano seguinte O café já voltou Para 200 e poucos reais A saca Verdade Aí saiu todo mundo Plantando café Não foi? Foi Naquela época Então a própria prefeita Na época Era a Suidea Gama Ela dizia Não corte Pedia para os caras Mas cortaram Foram fogados Porque ficou na atividade E a tendência Alecrim e Davidson A tendência É manter O preço do café Porque A gente sabe hoje Das condições de produzir Que não está fácil A gente sabe que as condições Do estado de Rondônia São as melhores condições Hoje a nível de Brasil Comparando com o Espírito Santo Minas Gerais Você tem uma ideia Espírito Santo e Minas Gerais Como está na região sudeste É pouca água Você vê o tanto de ar Que nós temos em abundância Aqui no estado de Rondônia A topografia Em algumas regiões De Espírito Santo E Minas Gerais Não são muito favoráveis São com muita dificuldade Região muito montanhosa A questão de solos Se não corrigir Não aplicar o calcário Para corrigir a acidez Não adubar Não produz E Rondônia Por incrível que pareça Tem agricultor Produzindo café Sem fazer a correção Olha aí E Gandia Me surgiu uma dúvida Aqui Qual é a diferença Do café clonal Para o café comum Porque as vezes Quem está em casa É leigo E não sabe distinguir Qual é a diferença Ou até mesmo Alguém que ainda Não conhece a cultura Mas está lá Com um pedacinho de terra E está assistindo Essa entrevista agora E resolveu Deu um estado Falou quero plantar Qual é a diferença Do café clonal Para o café comum A diferença É o seguinte Que o café comum É chamado De café seminal A propagação É através da semente Entendido Fazia muda Fazia mudas Colhia semente dos pés E fazia essas mudas E aí não tinha Assim um controle De variedades De separar Variedades diferentes Esses cafés Os parques Os parques cafeeiros Eles eram implantados Tudo junto Então ali tinha Várias linhagens misturadas Você não sabia A genética desse café Com relação A produtividade Você não sabia Se esse café Ele era mais precoce Se ele é mais tardio E o café clonal A propagação dele É feita Através do broto Do café Então são clones Então você identifica Uma planta Com as suas características A sua arquitetura A sua questão De maturação Se ela é precoce Se ela é tardia Se ela é meia precoce E assim por diante Mas você Facilenta você Fazer um trabalho E você ter resultado Você conhecer Realmente A muda Que você vai implantar Simplificando Simplificando Assim então Vê se eu estou certo No meu comentário Você avalia aí Simplificando Eu tinha um café comum Lá na minha propriedade Eu vi que ele era um café bom Robusto Dava bons frutos Carregava rápido Madurava rápido Então pega um galinho daquele E cria daquela mesma genética Vários outros pezinhos Então O café clonal Foi oriundo disso aí Foi Agora entendi Então foi identificado Plantas Que foi A propagação Foi através da semente De alta produtividade De alta produtividade E essas plantas Foram escolhidas Hoje quem descobriu A maior parte Hoje Dos clones A nível do estado de Rondônia Foram os viveristas Porque eles tinham As suas lavouras comuns As suas lavouras E a técnica de fazer a Isso Aí foram identificando as plantas Foram avaliando Essa planta aqui é boa Ela carrega bem Ela dá uma maturação Mais tardia Então vamos separar Esses clones aqui Eles separavam Arqueavam a planta Para tirar o broto Para forçar a brotação E tiravam o broto E faziam ali As mudas Através da estaca É E eu acompanhei isso lá Quando eles escolheram Porque lá Como eu disse antes Vários campos Experimentais De 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 Lá mesmo Eles fizeram as lavouras Pequenas delas Mas foram colocando Para escolher Isso que você está falando Qual variedade Das clones Que se adaptava mais A A Várias Regiões E dava Uma alta produtividade Eu cheguei a ver lá A pés de café Que encostando no chão De tão carregado E quando você ia Para Para Como é que é o nome Lá Daquelas tendas Que iam fazer As estufas As estufas Era Uns Uns talinhos Assim Que eles tiravam De galho Né E os viveiros Uns talinhos Que iam enterrando Nas sacolinhas Lá Para Você Aí Quando Chegou lá Tinha vários estágios Um que era Soltá-los Sem nenhuma folha Aí Até Aquele Que começava A brotar Então Era interessante A pesquisa Eu esqueci o nome Do senhorzinho É um De cabeça branca Lá Da Embrapa Da Embrapa De ouro Preto oeste E ele já veio Várias vezes Aqui Da palestra Presidente Médio Está falhando O nome dele Aqui Mas Ele já esteve Aqui Falando Para Os produtores E quando a gente E quando a gente Vê Que você fala Da questão De política Né Ainda Ainda As pessoas Acreditam Como você disse Ainda acredito E o Deus Também falou Aqui Acredito Não Vamos botar O gado Que é Certo É líquido E certo Que vai ter Né Mas as vezes O custo De produção Do café É muito menor Dá menos Trabalho Numa pequena área Ele consegue Ter como diz Aí A poupança dele A gente faz Sempre assim Esse questionamento Porque eu acho Que é um É um município Muito bom O município Presente de Médicos É um É Tem um grande potencial Questão de solo Questão de água É Topografia É Posição geográfica E foi uma pena Que o município Presente de Médicos Perdeu isso aí É A gente não sabe Por que talvez É Eu acho Eu falo Que talvez Seria talvez Um apoio Da questão Da política agrícola Do município Que poderia ter Contribuído Mais no início Porque O município de Médicos O café Já teve Uma grande Expressão econômica No nosso município E perdeu isso aí O município De Mestre Asa O município Que eu passei Mais de 20 anos Trabalhando lá Dando assistência Para os agricultores Através da Imaterra Infelizmente Perdeu isso aí E nós conseguimos Graças a Deus Você tem uma ideia Eu sempre cito referência Em Mestre Asa Foi o município Que foi mais beneficiado Com mudas de café Foi mais de um milhão E meio De mudas de café Que foram distribuídas Através do governo Do Estado E Médicos Até agora Que eu conheço Não alcançou Cem mil mudas ainda É uma coisa É que eu ia perguntar Assim como você está Na Imaterra Qual a região Que mais produz O café aqui Presidente Médicos Então Presidente Médicos Assim Eu me identifiquei Muito aqui Com essa região Aqui do 23 Quilhom do 20 Bandeira Branca A região do Bandeira Branca É uma região Que apresenta Um solos muito bom E que tem realmente Uma concentração Uma concentração De lavouros de café Muito boa ali Nós temos ali A família Sartório Eu tenho a família Bueno É um pessoal Que está dedicando A questão do café Mas o município Como um todo O Odecrim Ele tem Tem muito potencial Apesar que eu saio Que tem alguma região Que tem a topografia Mais elevada Mas nós temos aqui A região do assentamento Checo Mendes Que tem um potencial Muito grande Para desenvolver A café e cultura A região aqui Do Riachoeiro Também tem várias Regiões Que são favoráveis Mas é assim A gente percebe Que o município Como um todo Tem um grande potencial Para desenvolver A nossa café e cultura E quem quer participar Do Concafé O que tem que fazer? Pois é Boa pergunta A gente Estamos aí O Concafé Vai ser já O quinto Concafé Que vai acontecer Esse ano Para a gente A nível do estado De Rondônia É uma satisfação É um orgulho Através desse Concafé O estado de Rondônia Está se tornando Referência Tanto a nível de estado Como a nível nacional Então o Concafé Vai acontecer Todo ano Acontece no mês de novembro Está previsto Para o mês de novembro E nós temos já Um prazo Que já está esgotando Que é o prazo Até o dia 21 Depois da manhã Que é as inscrições Que é a inscrição Que os produtores Possam estar fazendo inscrições E só assim Para ter uma ideia Todo ano Esses produtores Que participam Você viu O ano passado Foram mais de 300 Alimentores Que participaram Começou um pouquinho Com pouca gente Começou com pouca gente Principalmente Com o município De Como é que é Aqui perto Rolim de Moura Rolim de Moura Que acreditou No interior Aqui na ideia Foi Então começou Em 2016 Esse Concafé E esse ano Agora já é o quinto Com café Que está sendo Realizado E Aí nós estamos Aí Diante desse trabalho Sempre procurando Como a gente falou Talvez Nesse primeiro momento Nossos agricultores Nossos cafeicultores Aqui no município de Médio Ainda Eles não estão Assim preparados A participar Mas a ideia É estar Trabalhando junto Com esses agricultores Para eles Estarem participando Também Desse concurso E levando O nome Do nosso município De Presidente Médio É E como é que Por exemplo O produtor Que queira participar Ir lá ver Como é que isso acontece Porque primeiro Tem que ter isso Essa ideia Dessa carreta Vinha hoje Aqui Quando eu estive Olhando as imagens Que você mandou De Cacual O povo Tem aquela curiosidade Ah o que é isso Em primeiro lugar Verdade Aí quando ele descobre Que tem prêmios Como aqueles prêmios Que tem lá Que você pode até Eu não sei o que vai ser Esse ano Mas já teve prêmios bons Como o secador de café Teve vários prêmios Que no montante Era muito em dinheiro Muito No ano passado Por exemplo Então A premiação Esse ano É considerada Uma das maiores Premiações Dos concursos Que já teve Hoje tem 289 mil reais De prêmios Tem hoje A população De Presidente Médicos Vai ter oportunidade De ver uma carreta Essa carreta Ela vem passando Em vários municípios Do estado Hoje estava lá Em São Miguel Alvorado do Oeste E na par da tarde Vai estar desfilando Aqui dentro Do município Presidente Médicos Onde ele vai estar Com um microtrator E um secador Que são um dos prêmios Que vai estar Nessa carreta Desfilando aí E o secador é caro O secador é caro Eu não tenho essa ideia Não, mas é bem caro E esse microtrator É tipo aquele tratoril Isso É um trator Um microtrator Da LS Tratores O pessoal chama de Tratorico Mas ele tem os implementos Ali que como você vai Trabalhar com um hectare Ou um alqueiro Que seja de café Por exemplo Você dá conta do serviço inteiro É muito útil Um trator desse Hoje para quem trabalha Com a cultura do café Então assim Na oportunidade A gente vai estar Vai estar junto O secretário da agricultura Do estado O Padovani Juntamente com os seus assessores Nós fizemos aqui também Aqui Uns contatos Com as autoridades locais Convidamos o prefeito O secretário da agricultura Vamos estar aqui Com os assessores Do governo do estado Onde a gente vai fazer Nesse trabalho Hoje na Pai da Tarde Aqui no município De frente de Médio Para despertar E conscientizar A nossa população Que existe Muitas pessoas Não conhecem Não sabem disso Que existe hoje Esse concurso Com o café Que é um grande concurso Para incentivar A melhoria da qualidade Do café Aqui a nível De estado de Rondônia É, e para dizer também Que atrelado a isso Tem a garota do café Né Eu acho que ano passado Quem ganhou foi aqui De Castanheiras Eu vi um vídeo De depoimento dela também Que tem Que eles fazem As escolhas Então também Essa foi uma programação Alecrim Se não me falha a memória É Não sei se foi a primeira Ou já foi a segunda De Cacual, né Que é a festa do café Né Onde lá tem a primeira Que é regional A escolha É porque Cacual Já é considerada A rainha do café A rainha do café Você tem uma ideia Há 20 anos atrás Eu fui um Interesador Da primeira festa É Eu tenho até hoje O cartaz guardado Que eu guardo em lembrança Eu fui o idealizador Né Da primeira festa Do café No município de Andréado Mas só que aí A gente perdeu de vista A gente fez só a primeira Foi muito lindo Aí teve rainha Eu tava chegando em Cacual Nessa época Que foi em 2000 Teve rainha Teve rainha Teve baile Foi muito lindo Então é É assim Coisas que a gente faz Pra que realmente Fique na recordação E aí depois a gente Perdeu de vista E já era pra ser A 20ª festa Mas eu vou dizer O Gil Tem um amigo Gilberto Gilberto Cesar Lá de Cacual Que ele é cinegrafista E ele já é dessa época Lá Ele dá Nós perdemos esses tempos Agora O nosso amigo Janésio Lima Que ia muito Nessas festas E agora ficou o Gilberto O Gilberto Ele tá postando No seu Facebook Os vídeos antigos De festas E eventos Esse dia ele postou Uma de escolha Da garota Não lembro agora o nome Lá de Cacual Em Acho que 2004 Mais ou menos assim Olha quanto tempo Aí a gente tá falando Ah, fulana já tá velha Fulana já tá assim Então Com certeza Ele vai ter um vídeo Dessas épocas Aí porque é Cacual Que fazia a cobertura Dos eventos Em ministro Andrade E assim A gente aqui No município de Mestre Também A gente procurou Desenvolver Algumas ações Voltado ao café Você inclusive Você teve Participou com a gente Sim, verdade O município de Mestre Nunca tinha sido realizado Um dia de campo Do café Então nós O ano passado Nós realizamos Esse dia de campo Acho que foi aqui no 20 Foi no ano 20 Esse ano Já tava programado Pra gente realizar O segundo dia de campo Mas infelizmente Em função da pandemia Não foi possível Nós realizamos Reunião técnica Com autoridades Pra incentivar o café Aqui no município Realizamos um encontro Foi muito bom o encontro Já íamos realizar O segundo encontro Também esse ano Mas infelizmente Em função da pandemia A gente teve que parar Com esses eventos Mas tá na memória Ainda tá na vontade De continuar com esse trabalho Pra nós estar incentivando E a nossa cafeicultura Aqui no município Foi exatamente É, tem coisas Às vezes que não dá certo Né Nessa Nessa Nesses incentivos Daí por exemplo Eu lembro que aqui Teve uma empresa Que deu até problema Né Que foi fazer a muda De café E entregou Muita muda Pra quem não tinha Como disse o David Isso aí Não tinha aptidão Pra fazer aquilo Não tinha Ainda mais que não era Um café clonal E se entregou Na época a gente falava Aqui Eu já dizia Que a coisa Que entregou Na época errada Né Porque não é hora De você estar plantando Agora não é hora De você plantar um café Por exemplo Tem isso tudo De época certa Pra fazer O agricultor Por exemplo Se eu quiser investir No café Que eu não tenho aptidão Mas se eu obedecer Todas as técnicas Sabendo a hora certa De plantar Eu vou conseguir Ter uma produtividade boa Sim vai É assim Hoje é o seguinte Não tem assim Muito assim É Assim A gente considera A época mais propícia Pra iniciar Um plantio de café No período das águas Né Em início das águas Dezembro Janeiro E com certeza Aquela planta Vai desenvolver Satisfatoriamente bem Né Mas Por incrível que pareça Olha aqui Estão plantando café O ano todo Tem gente que está plantando café No meio de junho Julho Agosto Hoje com a A quantidade de água Que tem em Rondônia Fica fácil Também Desde que tem ali A regação instalada Né Então pode estar se plantando Mas a gente sabe Que a época propícia O ano seria aí De dezembro Até fevereiro Março No máximo Seria uma época mais propícia Porque ainda está chovendo O desenvolvimento vai ser bem mais Bem melhor Deixa eu aproveitar aqui Nessa pausa O Antônio Janari Diz Esse tem muito conhecimento De café Né Está elogiando você aqui Obrigado O Sidney Ivencio De Oliveira Esse parabéns Wagner Pela iniciativa Né E pelo incentivo A todos os produtores E produtoras de café Clonal Do município de Presidente Médici Ainda vamos ser potências Nesse tipo de produção Muito bom Fica até Satisfeito com isso Né Fica até orgulhoso No sentido aí De É E uma coisa que eu vou dizer Para as pessoas Que estão nos acompanhando Por exemplo Quer conhecer A plantação de café Por exemplo Procure um O Wagner Por exemplo Aqui O extensionista da Ematé Se você quiser ir lá Conversa com ele Aqui Eu não sei se ele Se ele acompanha Mas lá Na Rondônia Rural Show Existe a plantação Que é mantida O ano inteiro Pela Ematé E pela Embrapa Eu lembro que Eu conversando com O Cícero Eles fazem um rodízio De escritório Para estar Mantendo A Acompanhando a unidade Que tem lá Então o ano inteiro A Rondônia Rural Show Ela é assistida Pela Embrapa E pela Ematé Nos estandes Que eles tem lá Tanto na Embrapa Banana Quanto café E as outras cultivares Que eles tem lá E vocês também Que fazem o mesmo trabalho Com maracujá Que eu já vi Com milho E outras variedades Isso pode O produtor acompanhar E vocês Ir lá em campo Para mostrar para ele Pode sim Pode sim A gente tem uma unidade Demonstrativa de café Cronau Lá no Rondônia Rural Show Já tivemos lá A segunda colheita De café lá Com produtividade Até satisfatoriamente Boa Mas essa unidade Justamente é para isso mesmo Para servir de referência Para orientar os agricultores Durante o evento Do café Do Rondônia Rural Show Que esse ano Infelizmente não foi possível Ser realizada Mas é justamente para isso Para estar orientando Realmente os agricultores E você falou uma coisa Assim Que me despertou muito A questão da Quando você Foi incluir um produtor A participar de um programa Desse aí De qualquer programa Que seja Eu acho que a gente Tem que identificar muito Se esse produtor Ele tem vontade De querer aquilo Então acaba-se Um produtor Muitas vezes Ter o interesse Naquele momento De plantar uma lavoura Ser beneficiado Com uma multicafé E lá na frente Não dá resultado nenhum Então Muitas vezes Ele foi beneficiado Mas não teve resultado Então Eu Eu particularmente Como técnico Eu sempre procuro Ser muito Criterioso Pensando na questão De alcançar um resultado Então Se o produtor Tem interesse A gente está à disposição Na Imater Esse ano Está previsto Inclusive hoje Eu vou em contato Com o secretário Da agricultura do estado Que é o Padovone Para procurar Se interar melhor Mas Está previsto O governo Disponibilizar esse ano Em torno de 3 milhões De mudas de café Aqui no estado De Rondônia Então a gente quer ver Os produtores Do município De Presidente Médio Que tem interesse Em plantar café Mas eu vou adiantar logo Eu gosto De ser muito criterioso Na seleção De produtores Porque A primeira coisa Que eu vou exigir É a análise De solo E como é que eu vou fazer Uma recomendação De adubação De plantio Sem saber A característica Do solo Então o produtor Tem que saber Que ele vai ser beneficiado Mas ele vai ter que dar A contrapartida dele Com relação A esses critérios Que a gente vai adotar Tem produtores Que eu estou falando Que foi beneficiado Com a multicafé Que teve Produtividade superior A 100 sacas Por hectare A 100 sacas Por hectare Enquanto o outro Não passou De 5 sacas Por hectare A mesma muda Muitas vezes A mesma condição De plantio Questão de solo Talvez até melhor Mas infelizmente Ele não teve produtividade Que é o que a gente fala Da aptidão Da aptidão Da vontade De cuidar Porque não adianta Só plantar É porque o cara Quando vê uma dificuldade Por exemplo Ah a minha Minha planta Não está desenvolvendo Eu tenho que ser curioso Eu tenho que perguntar Para alguém Né Sim É aí que está E a gente vê Por exemplo Os extensionistas Da Emater São de graça De graça Você não precisa estar pagando Para ter Mas pelo menos Você tem que ligar Ou ir a um extensionista E dizer Olha Não está desenvolvendo Do jeito que você me falar Começa por aí E eu criei ali Eu criei na Emater Um cadastro Que é um cadastro Específico Do cafeicultor A gente faz Todo acompanhamento O produtor O produtor tem O produtor tem três gleba Plantado 80 sacas de café Por hectare Então a gente já calcula O produtor tem uma noção Olha o que eu preciso fazer Para melhorar Olha talvez Até para descobrir O quanto ele quer Para o custeio disso aí também Descobrir O que que está precisando Essa lavoura de café Porque o produtor Muitas vezes Ele não tem assim Uma questão de noção Do custo Quanto que eu estou Gastando para produzir Uma saca de café Isso é muito importante Não só no café Mas no leite Para você ter uma noção De repente Você sabendo o custo Você vai Buscar uma alternativa Para você estar Aminizando esse custo aí Vamos responder A pergunta de um universitário Deu a campanha Deu a pergunta Essa é o contrário A gente não pede ajuda Para os universitários Ele vai dar Uma ajuda para ele E o Johnson Sempre faz boas perguntas Viu Johnson Obrigado E essa daí é boa Ele diz Qual é a produção de café Por ano Em Presidente Médici Em Rondônia Quantas toneladas Uma média Mais ou menos O senhor tem essa noção De quanto mais ou menos Nós produzimos aqui No município de Presidente Médici A gente tem um trabalho Em parceria Com a Comab Que nós levantamos Isso aí Todo ano Então mais ou menos Hoje O município De Presidente Médici Ela tem assim Uma produção Consideravelmente Assim Insignificante Levando em consideração A nível De estado de Rondônia De alguns Alguns municípios Que são Polo Café E culturas Mas O município De Presidente Médici Ainda Ainda esse ano Nós estamos levantando A gente vai saber Mais ou menos O número exato Mas até então Não se chega A mil sacas De café Enquanto nós temos Um município Que eu sempre sinto Refereço Que é o município De Andreaza Que é menor Que o nosso Que é bem menor Do que o nosso Condições de solo Condições de solo Acho que é pior Do que o município Que está produzindo Em torno de 145 mil Sacas de café Por ano Por ano O município De Missão de Andreaza Ele movimenta Em torno de 45 A 50 milhões De reais Em café E aqui também Poderia chegar Muito mais Muito mais Então hoje Não chega Johnson Eu acho que a resposta Eu pergunto pra você Ele não chega A mil sacas De café E dessas propriedades Nós estamos trabalhando Aí a produtividade Pouco mais superior De 30 sacas De café Por hectare É rapaz Uma boa tarde Para o meu amigo Ronaldo do Rio Branco Luta Luta A Dilma Gomes Da Silva Teixeira Também está nos acompanhando Raimundo Alves Então a expectativa minha Era maior Eu achava Que produzia mais Do que mil sacas Então Esse resultado Até o ano passado Mas com esse incremento Agora Esse ano Esse ano Em função Da apodemia A gente está Também possibilitado De fazer o acompanhamento Direitinho Mas iniciamos agora Semana passada E vamos acompanhar E vamos estar Identificando aí Certinho Para a gente passar Esse resultado Eu acho com certeza Acho que a partir Esse ano Vai ultrapassar Aí umas 3 mil sacas De café E se os produtores Acompanhar direitinho A questão dos cuidados Nós poderíamos chegar Com pouco tempo Mais de 5 mil sacas Aqui no município De Presidente E ainda fica cheio De outros municípios Muito, muito, muito Aquele Mas a tendência É aumentar A tendência Com certeza Deus falou lá Onde ele foi De rodeio Eu lembro que eu fui Uma vez fazer Uma festa De aniversário Da cidade Lá em São Miguel Do Guaparé E lá ele chamava Eu fui fazer Os vídeos Que era na praça Aí me levaram Numa propriedade Lá ele diziam Que era a Cacoal Que é a capital do café Lá era a terra do café Né? É a capital do café Capital do café É a Cacoal Mas São Miguel Era a terra do café São Miguel Estava Antigamente Produzia muito café São Miguel Na última estatística Estava em primeiro lugar Por incrível que pareça De produção de café Produção de café Aí vinha a Alta Floresta Brasilândia Né? Mas você vê Você tem uma ideia Aqui Nós temos Algumas famílias Que é tradicional No café Aqui no município de Mestre Que nem a família Sartório Apesar que eles Radicaram muito Porque as lavouras deles Era toda lavoura seminal Né? E agora estão Entrando em clonal Eles estão com potencial De a partir do ano que vem Só eles Só eles Produzir mais de mil sacas De café Olha aí Né? Aqui no município De Freitas de Mestre Eu não sei Em outras Outras regiões Que eles tem lavoura de café Rapaz Mil sacas Quanto é que dá O saco de café? Rapaz Se eu não me engano Depende Depende do café Porque essa classificação É o preço médio É o preço médio Hoje não trabalhar Em torno de 315 320 reais De saca De saca De saco de dinheiro Né? É É É É É É É É 300 mil reais Passa dos 300 mil reais Nós temos um outro produtor Aqui no município Mas ele é Não é assim Da agricultura familiar Porque ele é gerente De empresa Né? Mas eu acompanho Também Para esse levantamento Da Conab O ano passado Só ele colheu 500 e pouca saca De café Então ele já colhe 50% do que foi produzido No ano passado É Provavelmente Se ele cuidar direitinho Ele pode chegar Ele tem potencial Para chegar a mil saca De café Né? Vai depender da produtividade Até lá E ele já é o clonal Né? É o clonal E esse clonal Quanto mais ele vai crescer Um pouquinho Né? Ele vai crescendo Vai aumentando A produtividade Né? Ô Ô Depende muito Dos cuidados De poda Desbrota De nutrição Né? A gente vê café aí Com idade de 15 anos Superior a 15 anos Que você olha assim Para as cafés Tem 4, 5 anos de idade Né? As pessoas Eu vi uma Dessa questão de poda Que você falou Eu vi Acho que nessa De uma matéria Lá De Nova Brasilândia Um ano Eles podaram Da metade Para baixo Né? A Danielita falando aqui Que você não entende Nada de café Só de caldo de cana É sério Eu também entendo De café Eu sou Eu sou Eu sou O maior Tomador de café Nem que for na xica Né? Na xica Eu entendo E a pior é que eu sei Eu tenho a Só não tem a receita Que alguém tem receita Para ter café Mas a técnica De tomar café Eu sempre digo Eu não sei tocar um violão Mas eu sei escutar a música Nossa É verdade Quando o cara fala Não, tá tocando mal Cantando mal Eu sei dizer Dá para destino Né? É Mas eu também Não sei tocar E também não faço questão De aprender É o que o David Sabe que eu cheguei aqui hoje Ele estava tirando música Na viola É Eu não faço isso não Mas Dona Eli Eu gosto de tomar o café Mas na outra parte Tanto eu quanto o David Nós somos curiosos Né? E a gente sendo curioso A gente consegue Extrair o maior número De informação possível De um técnico Como o Wagner Que está aqui hoje Representando o sustencionista Né? E levando essas informações Para a população Né? Isso, Wagner Isso Nós fomos aí à disposição Né? No fim de a gente puder Contribuir Puder ajudar Para a gente É um É um prazer, né? É uma satisfação De estar aí Junto nessa Nessa caminhada aí Trabalhando esse Projeto A gente sempre fala Que o conhecimento É bom É bom Quando você aprende E consegue transmitir Verdade E vocês se sentem Eu já assisti Tanto eu quanto o David Já vimos nas palestras Quando a gente vê O cara Dando uma palestra Lá Seja interstornista Da Matel De qualquer outra empresa A última que eu tive A gente acho Que foi aqui Na quarta linha Parece que teve Um dia de campo Sobre capim Sobre pastagem Rapaz O cara Quando você vê Ele se empolga Para falar Do assunto Foi naquela época Que lançaram O capimambassa Aquela nova Eu nem lembro Lá Foi uma recuperação De pastagem Que era muito ruim E quando a gente Chegou lá E viu aquilo O cara É a mesma coisa O cara que fala Do café O cara que fala Do peixe Ele se empolga Eu fiz questão De ir o ano passado Assisti duas palestras Lá na Na Rondônia Rural Show E assinei Depois o documento Aí a Dilma Está falando Aqui Está aqui na sala Comigo Ela disse Que já colheu O café dela Olha aí A Dilma E o Agnal O Agnal Está falando assim Que tem que ter Mais apoio do governo Para as lavouras De café Ele está falando aqui Está precisando De mais apoio É difícil isso Hoje criou-se Uma cultura Do garo de corte Mesmo Ela disse que já colheu Já colheu muito Já colheu muito café É mas hoje O colonel O Wagner Vai até tomar o café Tem essa colocação Do Deus Tem muito isso O incentivo É muito mais Para uma área Do que para outra É com certeza A gente tem que Estar sempre procurando Orientar o agricultor Da melhor forma possível Para sem sobra de dúvida Ter resultado É isso aí Que acho que é o mais O mais importante É e eu Aqui por exemplo Presidente Médici Que tem lâmina d'água Muito boa Tem investimentos aí Na piscicultura Que a gente vê Que são dois produtores Da mesma família Góis Na segunda linha Lá na 118 Parece Né Aqui